Seleção Brasileira que nada! Hoje é dia de Vasco da Gama. Às nove e meia da noite, depois de quase dez dias, o nosso gigante da colina volta a campo em uma decisão contra a equipe do Cruzeiro dentro do Mineirão em Belo Horizonte. Um jogo, torcedor, que é vida ou morte, céu ou inferno, a cruz ou a espada. Você escolhe como prefere definir, pois é exatamente este o clima para esta partida de hoje contra a equipe do Cruzeiro. Uma vitória coloca o Vasco dentro da zona de classificação para a Copa Comebol Sul-Americana de 2024 e deixa o gigante da colina a cinco pontos à frente do Bahia, o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Já uma vitória, torcedor vascaíno, coloca o Vasco abaixo do Cruzeiro, uma colocação acima do Z4 e apenas dois pontos de diferença. Não há outro resultado hoje que se não um empate ou uma derrota, ou melhor dizendo, uma vitória. A derrota hoje para o Vasco da Gama é algo que não pode ser uma realidade. E a expectativa é clara, é que o Vasco não apenas arranca um ponto do Cruzeiro dentro de Minas Gerais, mais os três pontos e traga a vitória de volta à cidade. Carioca, é claro, a gente vai falar sobre essa grande partida, pois havia uma grande saudade do Vasco. É impossível o torcedor vascaíno ficar todo esse tempo longe do Vasco da Gama e não sentir saudade de ver o Vasco jogar. Vamos falar sobre esses dias de preparação, falar sobre como o Vasco vai a campo enfrentar a equipe do Cruzeiro nesta noite de quarta-feira, falar sobre a chegada em Belo Horizonte na noite de ontem, terça-feira, que foi, inclusive, acompanhada por alguns torcedores cruismaltinos e muitas outras informações. É, de fato, o torcedor vascaíno um Acorda Vascão muito movimentado, muito agitado, com muitas novidades a você, torcedor cruismaltino. Mas, olha, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vasco da Gama, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo e se inscreva no canal do Gigante Vasco. Nós estamos aí na meta agora de chegar aos 114 mil inscritos. Conseguimos ontem bater a marca dos 113 mil, desde já, né, perdão. Então, agradeço a vocês por toda a ajuda que vem dando ao canal do Gigante Vasco. E agora contamos com vocês para chegarmos a esse novo número no nosso canal. Agradecer mesmo a todos que fazem parte da nossa família. Para quem está chegando aqui pela primeira vez e ainda não nos conhece, estamos aqui todos os dias, três vezes ao dia, com a corda Vasco às 7, fala gigante ao meio-dia, meio-dia não, né, perdão, às 2 horas, 3 horas, e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, fiquem muito atentos ao nosso canal. Além disso, é claro, ajude o nosso crescimento e deixe aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar para ajudar a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Mas, vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. E olha, Vascão, é o seguinte, antes de começar aqui a falar sobre, né, esse jogo de hoje entre Vasco da Gama e Cruzeiro, só quero abrir uma observação, um OBS, como é dito. Ontem, tivemos Brasil e Argentina no Maracanã. Um jogo que foi marcado novamente por uma grande confusão dentro do Maraca, assim como vem acontecendo já com certa frequência aqui na cidade carioca. Jogos no Maracanã, em muitos deles, vem acontecendo confusão. E ainda bem que o Vasco não está envolvido em polêmicas que acontecem dentro do estádio Mário Filho, pois sabemos muito bem qual seria o destino se o torcedor vascanista estivesse envolvido em confusão no Maracanã. Ainda bem não está. Mas mesmo diante disso, as confusões ainda continuam acontecendo. Eu queria muito, sinceramente, saber o que será feito por isso. Pois o Vasco, quando houve uma confusão em São Januário, contra a equipe do Goiás, teve uma longa punição. Uma punição pelo STJD, que tirou o torcedor vascanista de São Januário por quatro partidas, e uma confusão pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que baniu os jogos na Praça Desportiva de São Januário, alegando que São Januário não teria condições de dar a segurança aos torcedores que iam assistir a partida no local. Atitude preconceituosa, uma atitude errada, uma atitude equivocada, uma atitude que revoltou a grande maioria dos torcedores cruismaltinos. A minha pergunta é a seguinte, porque contra o mesmo Botafogo, teve uma confusão dentro de São Januário, não houve nada. E o porquê agora, ontem, mais uma confusão vista no Maracanã, nada será feito. Porque São Januário é uma praça desportiva, que segundo o Ministério Público, não há condições de ter um jogo, mas o Maracanã é, mesmo sendo vistas, várias confusões de forma repetida. E além do mais, no jogo do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Atlético Mineiro, a primeira partida do retorno do Brasileirão, a trigésima, aliás, a décima nona rodada do Brasileiro, tivemos um Vasco Atlético Mineiro dentro do Maraca. Um Vasco Atlético Mineiro, onde a PM, o BEP, que é o Batalhão Especial de Torcidas nos estádios, Batalhão Especial de Polícia, né, nos estádios do Rio de Janeiro, no caso o BEP tirou o décimo ingresso da partida. Tirou, retirou à venda a comercialização de 10 mil ingressos, alegando que no jogo entre Vasco e Atlético Mineiro, que a grande maioria dos torcedores sabem que são duas torcidas aliadas. A Força Jovem do Vasco é uma torcida organizada que faz amizade com a galocura do galo e automaticamente as torcidas têm um ambiente de amizade, amigável, tranquilo. Mesmo diante disso, o BEP tirou de comercialização 10 mil ingressos, alegando ordem de segurança. Eu queria muito entender, perdão, o porquê ontem, num jogo entre Brasil e Argentina, onde todos nós sabemos que é uma rivalidade altíssima, é um dos maiores clássicos, se não o maior clássico do futebol mundial, colocaram uma torcida mista, né, não separaram o torcedor argentino. É incompetência, mas ao mesmo tempo é muita má intenção. Essa é a realidade. Uma má intenção ao Vasco da Gama. Eles deixam de comercializar ingressos 10 mil ao Vascaíno no jogo contra o Atlético Mineiro, onde há torcidas aliadas e colocam no Brasil e Argentina torcedores juntos. Será que é apenas incompetência? Sinceramente, já estou começando a ficar em dúvida sobre isso. Mas é uma situação, de fato, muito complicada, e sinais lamentáveis que foram vistas ontem dentro do Maracanã. Tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Mas olha, a gente está aqui para falar de Vasco da Gama, né? É isso que importa, é falar de Vasco da Gama. E hoje temos uma partida decisiva contra a equipe do Cruzeiro dentro do Mineirão. A primeira de uma série de cinco decisões que o Vasco terá pela frente. E como vocês estão vendo aqui ao lado, vocês podem observar as cinco decisões que o Gigante da Colina estará enfrentando daqui até o dia 6 de dezembro. Hoje, dia 22, eu disse às 9h30, porém faço uma errada, às 7h da noite, teremos Cruzeiro e Vasco da Gama dentro do Mineirão, um jogo sem público. No dia 25, perdão, às 7h30, no próximo sábado, Atlético Paranaense e Vasco da Gama dentro da Arena da Baixada. Após enfrentar o Atlético, o Vasco volta ao Rio de Janeiro para enfrentar a equipe do Corinthians dentro de São Januário. Ontem houve a abertura dos ingressos e todos eles já foram comercializados, ou seja, mais uma partida com ingressos esgotados. No dia 3, o Vasco enfrentará o Grêmio, cinco dias após enfrentar o Corinthians dentro da Arena do Grêmio, às 4h da tarde, e finaliza, termina o Campeonato Brasileiro, num jogo no meio de semana, muito normalmente numa quarta-feira. O horário está dizendo às 4h, mas deve ser às 9h30 da noite, dentro de São Januário, no dia 6 de dezembro. Jogos decisivos que o Vasco terá pela frente. Nesses próximos cinco jogos, 15 pontos estarão em disputa. O Vasco, conseguindo conquistar seis, ou seja, tendo duas vitórias, muito provavelmente se livrará da zona do rebaixamento. E para isso, esse jogo de hoje é fundamental. Chego um pouco ao lado para vocês darem uma olhada na atual tabela do Campeonato Brasileiro. Vasco, nesse momento, como vocês estão vendo, é o 15º colocado do Brasileirão, enquanto o Cruzeiro, adversário do Vasco, hoje é o 16º colocado. O Cruzeiro, até a partida deste último sábado, onde enfrentou o Fortaleza e venceu pelo placar de 1x0, dentro da Arena Castelão, era o 17º colocado, estava na zona do rebaixamento, uma situação muito difícil. A vitória deu uma aliviada em Minas Gerais, fez com que o Cruzeiro saísse da zona do rebaixamento e chegasse aos 40 pontos. Mas ainda é uma situação de instabilidade para o clube mineiro. O Cruzeiro, hoje, nas últimas cinco partidas, tem três derrotas e duas vitórias, sendo que essas três derrotas aconteceram de forma consecutiva para São Paulo no Morumbi, Internacional dentro do Mineirão lotado, e para o Coritiba dentro da Vila Capanema. Esse jogo, inclusive, na Vila Capanema, foi marcado por uma grande confusão, onde houve a invasão de torcedores cruzeirenses dentro de campo, com o objetivo de agredir jogadores do próprio Cruzeiro. Após toda essa confusão, o STJD puniu o Cruzeiro pelos próximos 30 dias. Então, o Cruzeiro, hoje, inicia sua suspensão sem público dentro do Mineirão. O Vasco, ao contrário disso, vem de uma situação mais confortável do Cruzeiro. Se o Cruzeiro vinha de três derrotas consecutivas, o Vasco vem de três vitórias consecutivas. O Vasco venceu a equipe do Cuiabá dentro da Arena Pantanal e Mato Grosso, venceu o Botafogo dentro de São Januário e vem de uma vitória importante contra a equipe do América Mineiro com um golaço de falta de paia aos 49 minutos do segundo tempo. A tabela está assim nesse momento. Eu faço questão de simular a tabela a vocês. Essa é a tabela atual. Porém, caso o Cruzeiro vença o jogo hoje em cima do Vasco da Gama, a tabela ficará dessa maneira, como vocês estão vendo. A tabela faz com que o Vasco caia para a 16ª colocação e, automaticamente, o Cruzeiro vencendo a equipe do Vasco da Gama, o Cruzeiro pula para a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, empurrando o Santos Internacional para a parte de baixo da tabela. A situação, caso o Vasco vence, é muito semelhante. Caso o Gigante da Colina vença a equipe do Cruzeiro hoje dentro do Mineirão, também vai à 13ª colocação, também chega a 43 pontos e também empurra o Santos Internacional para a parte de baixo da tabela. Caso aconteça o empate, como ficará a tabela do Campeonato Brasileiro? Dessa maneira, o Vasco permanece na 15ª colocação, o Cruzeiro permanece na 16ª colocação, porém, o lado importante é que as duas equipes ficarão 3 pontos à frente do Bahia, que hoje é o primeiro colocado dentro do Z4 do Brasileirão. Como vocês podem ver, a derrota é horrível, pois o Vasco cai e o Cruzeiro ficará 3 pontos de gigante do Vasco da Gama. O empate não é de todo ruim, mas a vitória é gigante. Essa é a grande frase. A vitória hoje contra o Cruzeiro dentro do Mineirão é gigante. Hoje o Vasco da Gama, chegando à 13ª colocação, se o Campeonato Brasileiro acaba após essa partida contra o Cruzeiro, estaria dentro da zona de classificação para a Comebol Sul-Americana de 2024. Abriu G14. Como temos Fluminense e São Paulo dentro da Libertadores, abriu um G14 para a Sul-Americana. Ou seja, até o 14º colocado, os clubes estarão presentes na Sul-Americana de 2024. E olha, o Vasco, atuando numa Sul-Americana em 2024, seria muito bom para a marca, para a reconstrução do clube, e também para a aproximação, né, perdão, do torcedor vascaíno junto ao Cruze Maltino. A última vez que o Vasco disputou uma competição internacional foi em 2020, no ano de sua queda, onde foi eliminado pelo campeão defensa e justiça. O Vasco poderia retornar a uma competição internacional depois de 4 anos. Então é importante o Vasco mirar sim essa Sul-Americana. Entender que uma vitória tira o Vasco de uma situação de preocupação com relação à queda da Série B. A preocupação ainda irá acontecer, mas tira o Vasco dessa situação e coloca o Vasco numa situação de pensar em uma competição internacional de 2024. Caso o Vasco vença hoje, a equipe do Cruzeiro ficará a 5 pontos de distância do Bahia. O Bahia terá que tirar 5 pontos em 12 apenas disputados, com uma tabela muito difícil. Então hoje é fundamental. O empate não é de tudo ruim. A derrota é horrível, mas a vitória é gigante. Essa é a realidade hoje dentro do Mineirão vazio, sem nenhuma venda de ingressos. Mas olha Vascaíno, a pressão está para lá. O Vasco joga com o regulamento embaixo do braço, pois o Cruzeiro precisa vencer mais do que nunca essa partida hoje contra o Vasco da Gama. É importante falar. O Cruzeiro vive pressionado não à toa, enfrentará o Vasco da Gama sem a presença do seu torcedor dentro do Mineirão. E o Vasco, a partir da noite de ontem, saiu do Rio de Janeiro em direção a Belo Horizonte, como está aparecendo aí na imagem a vocês. A chegada do gigante da colina, houve festa. A delegação do Vasco, enquanto chegava a Belo Horizonte, havia já cerca de 50 torcedores fazendo muito barulho, esperando o time para uma sessão de fotos. Ou seja, o Vasco da Gama foi recebido hoje, ontem à noite, na madrugada de hoje, com festa no CT, é no CT não, né? No saguão do hotel. E ontem, inclusive, como apareceu nas imagens a vocês, vimos algumas caras novas. Chego novamente aqui um pouco ao lado, dessa vez para vocês verem a lista de relacionados do Vasco da Gama. Sobre novidades, vemos nela Manoel Capasso, o zagueiro argentino, retorna à lista de relacionados dos gigantes da colina. Vemos também Gabriel Peck. O jogador está presente na lista de relacionados. Havia certa dúvida e certo medo de torcedores Cruz Maltino sobre a presença ou a ausência de Gabriel Peck nessa lista de relacionados. Ele serviu à seleção brasileira durante toda a última semana. Se apresentou à seleção na última segunda-feira, no CT Joaquim Grava, do Corinthians, para um período de preparação da seleção pré-olímpica. Gabriel Peck retornou ontem ao CT Macir Barbosa, fez esse último treino junto ao elenco e viajou junto à equipe ao elenco, vascaíno também, para Belo Horizonte. Além disso, vemos também na lista o lateral esquerdo Jefferson, que já foi à ausência em alguns momentos. O retorno de Marlon Gomes, que foi reavaliado em um teste físico, está ok para enfrentar a equipe do Cruzeiro. Treinou tanto na segunda quanto na terça-feira. Vemos também presença de Medel, que infelizmente para o Chile, levou o terceiro cartão amarelo, foi desfalque, e ontem o Chile, inclusive, perdeu para a seleção do Equador, mas exatamente por esse motivo, por ter levado o terceiro cartão amarelo, retornou ao Vasco da Gama, se fez ausente na seleção chiliana, e viajou com a delegação para essa partida contra o Cruzeiro nesta noite de quarta-feira. E vemos também a presença de uma peça até mesmo inusitada. O lateral direito, Paulo Henrique, viajou junto ao elenco. Você pode até se perguntar, Lucas, Paulo Henrique não está suspenso? Sim, Paulo Henrique está suspenso, não poderá enfrentar a equipe do Cruzeiro hoje, mas o Vasco não retorna ao Rio de Janeiro após enfrentar o Cruzeiro nesta quarta-feira. O Vasco permanece em Minas Gerais e retorna ao Rio de Janeiro apenas no sábado após enfrentar a equipe do Atlético Paranaense no Paraná. Ainda não há um local definido, ou aliás, há um local definido, onde o Vasco ficará nesses próximos dias, porém ainda não divulgado. O Vasco enfrentará o Cruzeiro hoje e no próximo sábado enfrentará o Atlético Paranaense. E foi-se feita uma logística em que era melhor, segundo notícias, segundo informações, a permanência do Vasco da Gama em Minas Gerais e não o retorno à cidade carioca. Com relação ao lista de relacionados que aparece aqui ao lado de vocês, algumas informações. Além do retorno de Capasso e também de Marlon Gomes, a ausência. O atleta Eric Marcos segue num tratamento junto ao Departamento de Saúde e Performance, evoluindo bem nas fases de reabilitação, mas ainda não à disposição. E também Luca Orejano. Luca Orejano segue de fora, como a gente trouxe, houve uma fratura do quarto osso do Metacarpo da mão direita. E exatamente por esse quarto osso, o quarto Metacarpo, né? Metacarpo é um osso e houve a fratura desse osso na mão direita do atleta. Ele ficará de fora por todo o restante de campeonato brasileiro. Então, informações importantes aí sobre o nosso Vasco da Gama. O Vasco que se prepara já está praticamente definido para esta partida de hoje contra a equipe do Cruzeiro. O Vasco que deve ir a campo com duas mudanças, pelo menos. A entrada de Puma Rodrigues na lateral direita na vaga de Paulo Henrique, que é desfalque confirmado. Após ter levado o terceiro cartão amarelo contra a equipe do América Mineiro e também a entrada de Rossi. O Búfalo, perdão, deve entrar no time titular. Titular contra a equipe do América Mineiro com a ausência de Eric Marcos foi o Alex Teixeira. Mas para esse jogo de hoje contra a equipe do Cruzeiro, a expectativa é que Rossi ganhe vaga novamente entre os titulares após quase um mês fora. Rossi chegou a entrar na segunda etapa contra a equipe do América Mineiro, mas nitidamente não estava bem fisicamente. O Vasco aproveitou todo esse período em que não retornou a campo, né? Oficialmente, apenas através de sessões de treinos para fazer com que Rossi voltasse a ter aquele condicionamento físico que nós, torcedores vascaínos, já conhecemos. Então a expectativa é que realmente hoje, já novamente num ritmo bom, num ritmo em que o Rossi consiga desempenhar o seu melhor futebol, ele deve retornar ao time titular do elenco Cruz Maltine. Então com isso, o Vasco deve ir a campo hoje. Compo Mano Gol, Maicon Medel, Piton, no meio-campo Zé Gabriel para Chedes e Paulinho e no ataque Rossi, Gabriel Peck e Pablo Verrete. Essa deve ser a escalação do Gigante da Colina para enfrentar a equipe do Cruzeiro nessa noite de quarta-feira às sete horas dentro do Mineiro. E olha, Vasco, para finalizar o vídeo, já que falávamos de Rossi agora, um atleta que ficou de fora quase um mês e retornou no último segundo tempo contra a equipe do América Mineiro e poderá, enfim, ganhar a sua vaga de volta ao time titular. Informação importante aqui do Búfalo é a seguinte, não sei se vocês lembram, mas o Rossi ficou muito marcado em uma partida exatamente contra o Cruzeiro. Rossi ficou marcado no dia 2 de dezembro de 2019, quando o Vasco recebeu o Cruzeiro dentro do Mineirão na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo que praticamente levou o Cruzeiro à segunda divisão do Brasileiro. aos 9 minutos do primeiro tempo, Fred Guarinho, colombiano, volante, que foi um dos grandes destaques daquele ano de 2019, abriu o placar dentro de São Januário e durante a comemoração com os companheiros, o Rossi roubou a cena ao roubar a cabeça do mascote vascaíno, a cabeça do almirante. O Rossi roubou a cabeça, comemorou um episódio que repercute até hoje junto aos torcedores do Vasco, um episódio que ficou tão marcado que na apresentação oficial, num anúncio oficial do Rossi, o Vasco utilizou como uma figura de realmente trazer o torcedor vascaíno para perto e engajar com a torcida a cabeça do almirante sinalizando que o Rossi estaria de volta. Então, torcedor vascaíno, muito legal aí ver que o Rossi ficou marcado num jogo contra o Cruzeiro em São Januário e hoje estará novamente enfrentando o Cruzeiro dessa vez no Mineirão. Então, torcedor vascaíno, Rossi com toda certeza, um nome que tem uma relação muito boa com o Vasco da Gama, um nome que é figura marcada no coração e na mente, no imaginário do torcedor vascaíno, hoje poderá retornar ao time titular. A gente espera que ele se destaque, a gente espera que ele vá bem e se destacou fora das quatro linhas contra o Cruzeiro na sua comemoração. A gente espera que hoje, nesta noite, dentro do Mineirão, o Rossi possa se destacar dentro das quatro linhas com a camisa do gigante da Corina. A gente fica por aqui. Nesse foi o Acordo da Vascão, apenas o primeiro vídeo, desta quarta-feira, dia de jogo do Vasco. Voltaremos com fala gigante na parte da tarde e voltaremos hoje não com boa noite gigante, mas com pós-jogo do gigante por volta das nove e meia, dez horas da noite. Contamos com a sua presença aqui no nosso canal. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre nós falamos aqui no canal do Gigante Vasco, saudações, vascaínais. A CIDADE NO BRASCO